Natal, Natal, precisa do amor Natal, Natal, nasceu nosso Senhor Natal, Natal, presença do amor Natal, Natal, nasceu nosso Senhor O anjo Gabriel, a Maria apareceu Divina missão, a Maria concedeu Ela disse sim, por amor concedeu Jesus Cristo, Salvador, Filho de Deus Natal, Natal, presença do amor Natal, Natal, nasceu nosso Senhor Natal, Natal, presença do amor Natal, Natal, nasceu nosso Senhor O menino Jesus na manjedoura nasceu Os pastores foram vero e o reverenciou Os magos que seguiam a estrela do céu Por incenso e mirra ao Cristo oferecer Natal, Natal, presença do amor Natal, 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 nasceu nosso Senhor Natal, Natal, presença do amor Natal, 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 nasceu nosso Senhor Natal, 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 nasceu nosso Senhor Jesus foi batizado e o céu se dominou Simpli amor divino, Jesus nos revelou Ensinou-nos a amar como Ele nos amou E ao ascender ao céu, Deus o glorificou Natal, Natal, presença do amor Natal, 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 Natal Natal, Natal, presença do amor Natal, Natal, nasceu nosso Senhor Feliz Natal!